Música Vai que cola o filme mostra o ator Paulo Gustavo como Valdomiro. Após ser vítima de um golpe que roubou todo o seu dinheiro, ele se muda para a pensão de Dona Jô, em um bairro localizado no subúrbio do Rio de Janeiro, onde pretende escapar da polícia. Para sobreviver, ele passa a vender quentinhas pelas redondezas. A situação muda mais uma vez quando Andrade, seu ex-sócio, consegue fazer com que Valdomiro recupere sua cobertura no Leblon. Mas há um problema. Como a pensão foi interditada pela Defesa Civil, Dona Jô e os demais moradores se mudam para a casa de Valdomiro. Esse trambiqueiro tinha uma vida dos sonhos. Só não imaginava que fosse cair num golpe. Vocês estão indo para onde? Meia, né meu amigo? Até que foi parar no subúrbio... Pelo amor de Deus, cheio de coisa que eu vou fazer amanhã. Sai, 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 sai! Atira pra lá. Atira pra lá. Wilson, conserta esta... Ih, a luz voltou maravilhosa. Ai, Tiago, sabe o que estava faltando mesmo? O que era? Ai, o marido. Sabe que ela está solteiro? O que é? Shrek! Ah, vai deitar! Cercado de figurinhas muito loucas. Sabe pra onde que eu vou? Pro meu apartamento no Leblon! Oi? Vem dilúvio aí, gente. Melhor separar Terezinha e Ferdinâmica, se passar a Arca de Noé, já coloca eles. Ah, sai daqui, ó, seu leite azedo. Melhor que eu saí daí, ó. Vocês vão ter que arrumar outro lugar pra ir. Oi? Hã? Mas se livrar dessa galera não vai ser fácil. Só no mármore, hein? Que mármore, Terezinha? Isso é granizo. E isso é só o começo de muita gargalhada. Segui perguntar como é que é o Meier esquecer. A gente tá fazendo a decoração aos poucos, mas já deu pra dar um up, né? Não deu pra dar up nenhum, não, ô, Aracy Balabanian. Todo mundo pra rua, vamos ver como é que os leblonês se comportam, andam, comem, bebem. Gente, ela tá jogando areia! Gente, ela vai! Meu Deus do céu! Ela vai se afogar! Imanjá devolve, Imanjá não gosta de oferenda assim, não. Você só precisa encontrar um comprador pra essa cobertura. Mas quem vai comprar esse apartamento, Gê? Mas quando é que faleceu? Ai, que não tá num momento bom. Xuxa foi pra Record. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Cícia tá na pior. Olha esse travesseiro, isso aqui, isso aqui, isso aqui é pena de ganso. Isso aqui tem muito ganso morto aqui dentro. Obrigado, senhor, você mata esse ganso todo. Bota esse ganso todo aqui dentro, gente. Oba! Tinha que me botar de mulher esse filme, né, idiota? Você é muito melhor atriz que ator, todo mundo sabe. Não sou querendo emplacar uma coisa séria, fazer um filme culto, eu sou Francisco de Assis. De repente, ia até botar o Fernando Merelli pra dirigir, tendo que vestir mulher nessa merda. Paparazzi! Gente! Paparazzi! Como que eu posso jogar sem mim pra parecer mais macho, Colô? Bem gramada? Comigo é parada de macho. MMA, jiu-jitsu. Depois ir pro banheiro, tomar uma ducha com os camaradas, sacou? Todo mundo junto. Gosta, não? Oi? Amor, amor. Porque é assim que é pra chamar que eu vou. O que você quiser é só que te ensinou, que eu não resisto ao teu poder de sedunção. Sabe com o que você vai ficar parecida? Com a Letícia Spiller? Não, com a coca do cisco pra pavar. Meu amor! Vai escola ou filme. Dá licença aqui, querido, que não tem nem necessidade de ter essa figuração toda que tá atrapalhando o filme. Ninguém olha pra vocês, olha só pra mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.